Tantas vezes eu lutei por ti Lutei pelo nosso amor E agora tu me vens dizer Que foi tudo em vão Que eu nunca estive nem estarei No teu coração Foi injusto, dói demais E eu te dei amor No fim de tudo dói demais A minha vida é só dor Inocentemente eu fiz planos Contigo eu quis viver A minha vida Hoje essa paixão tá esquecida Eu levaste contigo No fim de tudo dói demais A minha vida é só dor Como é que tu Como é que tu Como é que tu Foste incapaz Como é que tu Como é que tu Foste incapaz Foste incapaz Inocentemente Contigo 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 eu quis viver A minha vida Hoje essa paixão Hoje essa paixão Tá esquecida O que eu me descer Levasse Levas-te contigo Todos os meus sonhos Todos os meus sonhos Todos os meus sonhos Já não sou ninguém Era esse amor Era esse amor Que me fazia bem Foi injusto Dói demais Foi injusto Foi injusto Dói demais Eu te dei amor No fim de tudo Dói demais A minha vida É só dor Foi injusto Dói demais Eu te dei amor No fim de tudo Dói demais A minha vida É só dor Como é que tu Como é que tu Como é que tu Foste incapaz